Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa, Linhares Online, soluções de telecomunicações para sua empresa e Unopar, seu diploma agora dá. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias, confira os destaques de hoje. A campanha nacional de multivacinação começa na próxima segunda-feira. Maior feira do setor de supermercado e panificação acontece no Espírito Santo. Inaugurado, maior sistema de captação de energia solar do Espírito Santo. Chegou a Estação das Flores e você vai conferir a coluna Direitos e Deveres com Cleilton Mendes e o esporte você já sabe, é com Altemar Félix. Essas e outras informações, agora no Sim Notícias, Linhares, se vê aqui. Na próxima segunda-feira começa a campanha de multivacinação promovida pelo Ministério Público da Saúde. O objetivo é colocar em dia a carteira de vacinação. BCG, rotavírus, tríplice viral, hepatite, HPV, são algumas das vacinas que estão sendo disponibilizadas para crianças e adolescentes. A campanha nacional de multivacinação começou no dia 19 de setembro e tem o objetivo de manter em dia os cartões de vacina. A campanha é válida para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e hoje, agora nessa multivacinação, que é a campanha que a gente está fazendo agora, tem um diferencial. Porque agora entrou as adolescentes, são as meninas que vão tomar vacina de HPV. As meninas de 9 anos a menores de 15 anos, que é 14 anos, 11 meses, 29 dias, procurar unidades de saúde. Vai entrar agora nessa campanha de multivacinação. O dia D da campanha nacional de multivacinação acontece no próximo sábado, dia 24 de setembro. Vários tipos de vacinas já estão disponíveis nas 33 unidades de saúde daqui do município de Linhares. Eliana vai aproveitar a oportunidade para imunizar o filho, o pequeno Breno. Para prevenir doenças, para não ter problema nenhum com o meu filho, porque ele já tem dronefrose. É muito importante a vacina para ele. O mesmo vai fazer a vovó coruja do Matheus. E é muito bom, é fundamental, é essencial para o ser humano e para a saúde. A importância é primordial porque, à medida que a criança está com o cartão em dia, ela evita ela ter doenças da infância, que são o que a gente chama de doenças preveníveis, ou doenças imunopreveníveis. São doenças que são evitadas através da imunização. Então, para que a criança não venha a adoecer, muitas outras doenças já estão sendo erradicadas por causa da imunização, é importante a criança estar imunizada. Não foi estipulada a quantidade de crianças e adolescentes que deverão ser vacinados até o dia 30 de setembro, data em que termina a campanha. Não tem uma meta, porque a multivacinação é uma campanha de intensificação. Para nós, não é, vamos dizer assim, importante ter muita vacina aplicada. Quanto menos a gente tiver, melhor, porque significa que os cartões estão em dia, as crianças estão imunizadas. A solicitação da Coordenação de Imunização de Linhares é que os pais ou responsáveis levem as crianças e adolescentes nas unidades de saúde mais próximas de casa para atualizarem os cartões de vacina. O vereador de Soretama, Edson Isidoro, foi preso na manhã desta quinta-feira. Veja os detalhes. O candidato a prefeito de Soretama pelo PDT, Edson Isidoro, foi preso no início da manhã desta quinta-feira em sua residência. A ação foi comandada pelo Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público e pelas Polícias Militar e Civil em cumprimento de mandado de prisão, busca e apreensão. Ao adentrar a residência, ele falou que tinha uma arma, uma arma registrada, com o registro que essa arma foi encontrada e no local que estava a arma tinha uma caneta, uma caneta-revólver, objeto que a lei, a artigo 16, fala que é uma arma simulada. Então, através dessa caneta, o delegado não pôde arbitrar a fiança, então veio para o juiz. Então, estamos agora no foro aguardando a decisão judicial para que possa se botar em liberdade. Edson Isidoro já responde por um processo que segue em segredo de justiça. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Linhares. A prisão do candidato movimentou o DPJ e também o Fórum da Cidade. O advogado do candidato a prefeito do município de Soretama, Edson Isidoro, está aqui no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, aguardando o recebimento do flagrante. Isso para saber se Edson Isidoro será liberado ou se ele vai continuar detido. Todo mundo sabe que nessa fase final de corrida eleitoral, isso ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde, as cartas iam ser colocadas à mesa e ele ia sofrer alguma represália. Eu penso que isso seja uma represália política. Segundo o advogado, Del Moraes, a prisão de Edson Isidoro não vai interferir na corrida pela prefeitura de Soretama. Nada interfere na candidatura dele. Mesmo que ele permaneça preso, a campanha dele continua na rua, os seus militantes continuam trabalhando. Então ele ainda é candidato e vai ser candidato até o final. Nossa equipe de reportagem conversou com um dos delegados responsáveis pelo caso, mas Francisco Enaldo não quis gravar a entrevista e disse que não poderia passar nenhuma informação para não atrapalhar as investigações. Edson Isidoro e um de seus irmãos foram ouvidos nesta quinta-feira. Quinta-feira é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos conferir? O assunto guarda compartilhada costuma não ser muito claro aos pais que pleitem esse direito. A principal confusão é que o pleiteante acredita que a concessão da guarda compartilhada vai assegurar ele o direito de passar uma semana com o filho, a mãe vai passar outra semana e isso está completamente errado. A guarda compartilhada existe para que os pais possam tomar em conjunto decisões acerca da vida do filho, como por exemplo, qual escola ele vai estudar, se vai fazer inglês, futebol, natação, balé, se ambos estão autorizados a pegar o histórico escolar, os boletins da nota. Então vocês percebam que o Instituto da Guarda Compartilhada tem mais a ver com a oportunidade os pais, mesmo separados, continuarem decidindo de forma ativa, consensual e equilibrada acerca da vida do filho, independente de quem esteja à base da guarda do menor. Ou seja, aquela história de pedir a guarda compartilhada para o filho ficar uma semana com o pai, a outra semana com a mãe, não é exatamente o caso da guarda compartilhada, mas sim da guarda alternada. E aí eu vejo muito isso na prática, o pai às vezes até querendo se isentar do pagamento de pensão, ele comete o equívoco de pedir a guarda compartilhada dos filhos e se surpreende ao ver que eles vão continuar com a mãe, que suas visitas só vão acontecer nos fins de semana a cada 15 dias, que é realmente a praxe, e a pensão não tem qualquer alteração. Isso principalmente porque a gente disse, a guarda compartilhada pouco tem a ver com o tempo, com o que o menor vai passar com o pai ou com a mãe, mas sim sobre qual é o grau de influência que os pais terão na tomada de decisão em conjunto. Portanto, o pai que deseja estar com o seu filho de forma alternada, tem que fazer esse pedido ou acrescentar ele no pedido da ação de guarda compartilhada. No mais, é o que a gente sempre diz, oriente-se corretamente com o seu advogado de confiança. Até a próxima. É hora da previsão do tempo e a sexta-feira será de sol entre algumas nuvens. Há previsão de chuva rápida. Linhares com mínima de 16, máxima de 27 graus. Colatina mínima de 15, máxima de 29 graus. São Mateus mínima de 17, máxima de 29 graus. E a capital Vitória terá mínima de 16 e a máxima só chega a 26 graus. Veja a seguir, inaugurado o maior sistema de captação de energia solar do Espírito Santo. Foi inaugurado o maior sistema de captação de energia solar do Estado. O estacionamento verde, como é chamada a usina fotovoltaica, vai ser capaz de produzir energia suficiente para abastecer uma faculdade de Vitória. A ideia de tornar a faculdade mais sustentável partiu dos próprios alunos de graduação e teve todo o apoio da instituição. Um grupo de alunos sugeriu a FUCAP ser sustentável, fazer sua própria energia limpa e devolver de alguma forma o impacto ambiental que os FUCAPianos geram para a sociedade. Nisso que teve o início do projeto 120% que foi maturado junto com a diretoria e posteriormente agora a FUCAP Júnior faz a gestão junto com a diretoria também, através de uma governança corporativa, esse projeto. Esse sistema de captação de energia solar atualmente é o maior em capacidade energética do Espírito Santo. Além de ser sustentável, o estacionamento verde vai contribuir para a redução da conta de energia da faculdade. Gerando energia entre 8 da manhã e 5, 6 da tarde, dependendo de seu horário de verão, se não é, mas quando tiver luz solar. Quando tiver luz solar, o que acontece? Energia gerada, o que a FUCAP tiver consumido vai vir para a FUCAP, o excedente que estiver sendo produzido vai para a rede da Excelsa. À noite, por exemplo, que não tem geração no sistema, a FUCAP vai puxar a energia da Excelsa. E aí o relógio que está lá programado vai compensar isso aí, vai fazer uma compensação. O ideal é que no final do mês e do ano você não tenha nem excedente e nem consuma mais. Você tem um equilíbrio para que você não pague conta de energia e seja tudo fornecido pelo próprio sistema. O sistema foi construído por uma empresa de São Paulo, mas a compra dos materiais e a contratação de mão de obra foi feita aqui no Estado. O pessoal de instalação, o pessoal de estrutura, foi tudo uma empresa local que a gente capacitou e hoje eles têm capacidade suficiente para entrar no mercado fotovoltaico e seguir em frente, esse mercado grande que está surgindo. Então é uma externalidade do projeto é preparar empresas locais para seguirem nesse caminho. E também a gente ajudou com o projeto o empreendedorismo local, procurando desenvolver empresas locais que pudessem produzir equipamentos para o mercado fotovoltaico. De acordo com este professor, o projeto do Estacionamento Verde é uma forma de conscientizar as pessoas sobre o uso adequado dos recursos naturais. O mais importante do projeto é a gente fazer um novo marco da consciência coletiva em relação à utilização dos recursos naturais. O propósito do projeto hoje nós estamos lançando, que é o Estacionamento Verde, é uma parte do projeto para conscientizar novas gerações. de que o problema do meio ambiente não é um problema do vizinho, não é um problema da indústria, não é do comércio, não é do serviço, é da sociedade como um todo. Confira como fechou o dia o mercado do café. Os números são esses. O Arápica Tipo 6 está sendo comercializado a R$ 484,00 a saca. O Arápica Tipo 7 está sendo comercializado a R$ 435,00 a saca. O primeiro dia da primavera está trazendo um clima bem fresco. As temperaturas caíram um pouco e a tão esperada chuva apareceu. O inverno terminou com chuva em alguns municípios do Espírito Santo, anunciando a chegada da primavera, o que traz esperança para centenas de produtores rurais que vêm sofrendo com a longa estiagem. A estação mais florida e chuvosa do ano começou exatamente às 11 horas e 21 minutos desta quinta-feira, dia 22 de setembro. Aqui no município de Linhares, a primavera chegou com cara, com jeitinho de inverno, que dá a expectativa de chuva. Mas o Incaper informou que a chuva vai cair de forma moderada, normal durante o período, e que o mês de outubro pode vir ser mais quente do que o habitual. Em nota, o metrologista do Incaper Ivaniel Forumaia informou que haverá um aumento progressivo no índice pluviométrico, marcando assim a passagem da estação seca para a estação chuvosa. Isso quando se iniciam as pancadas de chuva no final da tarde ou à noite, devido ao aumento gradativo das temperaturas e dos índices de umidade. É, só que mesmo que a previsão de chuva se confirme para todo o estado do Espírito Santo, o problema da seca só será amenizado se a chuva for constante e bem distribuída. Isso para que a água infiltre até atingir as camadas mais profundas do solo e abastecer assim o lençol freático. Isso não vai acontecer da noite para o dia. vai levar um tempo considerável para reparar os danos causados por essa longa estiagem. Isso quem informou foi José Geraldo Ferreira da Silva. Ele que é chefe da equipe de meteorologia do Incaper. Vamos aos destaques esportivos. E você já sabe, é sempre com ele, Altemar Félix. Linhares vai receber neste sábado, a partir das 8 da manhã, na Praça de Alimentação ali da Faculdade Pitágoras, a terceira Copa Transformers de levantamento de peso. No caso, supino reto, né? E também a partir da terra, meu amigo. Conosco aqui o Carlos Henrique, organizador do evento. Quer dizer que saiu lá do ginásio poliesportivo, foi lá para a Praça de Alimentação e na Pitágoras. E aí, o que houve, Carlos? O evento vai começar neste sábado, a partir das 8 horas. Conta com a modalidade supino reto, levantamento terra, que são na modalidade power lift. E este ano conta com o festival de dança também, né? A entrada é franca para todos. Convido a todos os linharenses a estar comparecendo no evento. Vai ser bem bacana, bem divertido, bem dinâmico. Então, deixa eu frisar aqui, gente. É 0800, hein? É de graça. É uma grande dica para toda a família. Geralmente, os atletas que participam, Carlos Henrique, frequentam e treinam nas academias aqui da cidade. Sim, treinam em academias, né? São frequentadores de academia mesmo. Então, gente, está aí a dica, hein? O Carlos Henrique é tricampeão estadual de levantamento de peso. Portanto, uma referência não só aqui de Linhares, mas de todo o estado do Espírito Santo da modalidade. Está aqui, né? A divulgação aqui do evento. Terceira Copa Transformers de supino reto e levantamento terra. Então, as categorias vão de 60 quilos e depois 92 quilos em diante. E tem também a categoria feminina. Super dica, hein? Valeu. Um abraço. Valeu, obrigadão. O pessoal vai ficar forte lá levantando. Vai lá. Ontem foi dia de chuva. Vários municípios foram privilegiados com a sua chegada. Mas precisamos de muito mais para amenizar os impactos da seca em terras capixabas. Mesmo assim, a mudança no clima serviu para renovar as esperanças da população de Colatina, por exemplo, que fica aqui no norte do estado. Há recorrentes a forte sombra que caia na estripeza e limpa de energia do portador do ar. Na quarta-feira, a doença consome com o peito e o peito de carácio pelo menos a terça e quinta ferida. A região é feita pelos recorrentes dos estratos. A exigência vem por dedicando principalmente os agricultores da zona do ar. A regra do truque, que tem toda a rua, a exaltar o avançamento de água ainda não foi despeçado, mas os corpos da manhã que surgem a água do vento, tão semelhante que isso não se preocupa com essa excluação, e o avançamento será só por realidade naquilo da população. O órgão responsável pela captação, diretamente distribuição da água em Colatina, e, inclusive, já usou o atleta para os espaços e canais às viagens do rio para facilitar a captação. As ruas no fim das ruas, as pessoas, com a rastração do coração do tempo, a rua, depois da chuva de caixa de arreira, as esperanças estão renovadas. Que transformaturas acham o que há no nosso de caixa de água aqui? Não, 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 não. Mas o povo está esperando de caixa de chuva. E continuar? Continuar, não, 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 não. Não, 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 não. Mas o povo está esperando de caixa de água aqui, mas o povo não está fazendo de caixa de água aqui. E, por exemplo, o povo está aqui no local, está muito quente, não? Onde será que é nosso, e também, do agosto do mundo, mas é só que, o mundo está lá para o país. Isso é o maior, eu acho ruim. Uma grande graça de que o nosso aço porque vê-se praticamente o bem de estrelado e eu espero que agora nós tenhamos um período de chuva de nossa prisão, porque nós estamos há três anos praticamente vivendo uma certa história que, como nós nunca vivemos, nós esperamos um longo prazer em relação à chuva, que seja a partir de dois séculos que nos vemos por muito tempo. Começou a maior feira do setor de supermercado e panificação aqui do Espírito Santo. A Capes Pan Show promete trazer o que existe de mais moderno para o segmento. A superfeira da Associação Capixaba de Supermercados reúne os mais variados produtos e serviços da área de panificação e varejo. A feira contou com a presença do governador Paulo Artungue. Parabéns de Pães, parabéns a Capes, parabéns aos patrocinadores que apostaram nesse evento desse ano, parabéns a vocês. A feira é uma verdadeira vitrine de produtos e quem passar por aqui vai conferir as principais novidades deste universo da panificação, que conta com mais de 200 expositores de todo o país. Esta empresa, por exemplo, oferece máquinas e equipamentos para a produção de pães. Nós trouxemos várias máquinas para a indústria de panificação e trouxemos, principalmente, máquinas que são mais automáticas, que, com um funcionário só, ganham maior produtividade a indústria da padaria e a indústria de salgado também, ganham maior produtividade nesses dois equipamentos. Já esta outra, do interior de São Paulo, participa da feira pela quarta vez. E mesmo diante da crise econômica, a expectativa é fechar bons negócios durante o evento. Em todas as outras edições tivemos bons resultados, muitos contatos, vários negócios que fechamos em cima dos contatos feitos nas feiras anteriores e esperamos que, nessa edição, também a gente não saia, quer dizer, que a gente tenha o mesmo resultado das feiras anteriores. O setor supermercadista gera mais de 110 mil empregos diretos e indiretos e, mesmo com a crise econômica, conseguiu crescer 5% este ano. A indústria de bebidas e alimentos é responsável por 22 mil empregos e 900 empresas aqui no estado. E por falar em alimentos, veja só o que encontramos por aqui. Esta associação de criadores, que fica em Guarapari, produz cordeiros e vende a carne para supermercados e restaurantes. Nós somos, além de produtores aqui em Guarapari, nós também somos compradores desses pequenos produtores, aonde nós compramos, fazemos o confinamento dele até os seus 4 meses de idade, fazemos o abate dele. Nós estamos colocando esse produto e estamos expondo aqui com a intenção, evidentemente, de estar divulgando esse produto nobre, que é o nosso slogan que estamos produzindo em terra capixaba, um dos melhores cordeiros do Brasil. A Rede Sim está realizando debates políticos através de suas emissoras, nas principais cidades do Espírito Santo. Aqui na TV Sim de Linhares, o grande debate acontece na próxima segunda-feira, dia 26, a partir das 7 da noite, ao vivo e com a presença confirmada de todos os candidatos. Este será o primeiro grande debate através da televisão em Linhares nestas eleições. Os preparativos são grandes e as expectativas também. É intensa a mobilização de todos os candidatos no preparo para este encontro. As regras do grande debate da TV Sim entre os candidatos a prefeito de Linhares foram devidamente discutidas e aceitas pelas assessorias das coligações e estão registradas também no Tribunal Regional Eleitoral de Linhares. Fica o convite, então, para você, eleitor, acompanhar o debate da Rede Sim nesta segunda-feira, ao vivo, a partir das 7 da noite. Esta edição do Sim Notícias fica por aqui, mas você pode colaborar conosco, nosso telejornal, mandando vídeos, fotos e mensagens pelo WhatsApp 998 50 60 60. Acesse nossa página no Facebook e reveja as matérias, programas e fique por dentro das novidades da TV Sim. O telefone da nossa redação é o 3373 2000. Sim Notícias Linhares se vê aqui. Música P differential Música Enema Música 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 Legenda Adriana Zanotto